Tudo bom, Alda? Tudo bom! Mas que bom que você nos receber aqui pra ensinar a fazer o feijão tropeiro. Aliás, tem que falar que o feijão tropeiro é um prato de família, né Alda? É, é um prato de família também, né? Prato de festa. Então vai aí, Alda, mostra aí pra nós o que você vai fazer aí. Vamos colocar primeiro o azeite. O azeite. Mas nós vamos fritar. Não, não, não. O torcinho defumado, né? Não, olha que você quer aqui. Pois é. Vamos colocar o azeite. Sempre mexer numa colher de pau, né? Que é melhor. Agora é o que eu sempre falo. Que o dia mineiro a gente faz com o coração. Aqui a gente não dá o peso nem as medidas do ingrediente. Tudo é a gosto, né? A gosto. Fim uma hora, fim uma saia. Boa, fim uma saia. Boa, fim uma saia. Boa, fim uma saia. Valeu, olha. Boa, fim uma saia. 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 E a mulher até a hora. O Alba. Oi. Santana do Paraíso. Continua com aquele destino de rosto, apesar de que está na aglomeração urbana do Vargaso, né? Uhum. A região metropolitana, né? Isso. Quanto tempo que vai fritar esse tolcinho? Cinco minutos. Cinco a dez minutos. Pra fritar o bacon, né? Tem muita gordura. Agora, vamos falar um pouquinho do feijão tropeiro. Todo mundo conhece, né? Tropeiro vem por causa dos tropeiros que há dois séculos, três séculos atrás, né? Viajados pelo Brasil inteiro. E era o prato básico, né? A alimentação deles, que era feijão com tolcinho ou linguiça e farinha de mandioca, né? Mas o tempo passou. Hoje virou um prato sofisticado. A gente encontra em todos os restaurantes. Que seja restaurante fino, ou seja, restaurante da balança, no fino. Então, aqui tem os ingredientes, né? A gente vai colocar pimenta, linguiça, né? Pode ser linguiça defumada, linguiça seca. Você tá com medo do reino. Primeiro do reino. Ali a cebola picadinha. Alho. Ovos. Couve cortada fininha. E cebolinha. E aí, tá dourado? Não tem nada. Pois é, ali agora o tolcinho defumado tá dourado. Você vai acrescentar a linguiça. A gente acrescenta o alho. C brief. E a molhomata. Cebola. Cerca. agora em minas quase todos os pratos é regra né tem que dourar o alho e tem que dourar a cebola agora pimenta malagueta um pouco de pimenta só um pouquinho então que você já viu né nós vamos pensar que a cozinha é baiana então vamos lá agora a gente vai acrescentar os ovos né aqui em santão do paraíso tem muito produto da roça né então o ovo é da roça que a gente faz né tem que quebrar os ovos antes para ter certeza que não tem nenhum fogo é se não está estragado se não estraga o feijão né isso manda ver deixar fritar para depois misturar agora é que cada um faz uma receita do jeito que gosta e a gente coloca o o ovo cozido né picadinho né se quiser por e a garrafa eu fiz o ovo separado entendeu mamá pode começar tói agora o peijão tropeiro tá formando forma né o tocinho fritou a linguiça ficou de douradinha, dá uma fritada na cebola, alho e agora o ovo aí tá acrescentado aí, tá todo cozido. Já acrescentou o ovo, agora nós vamos colocar a couve. Isso. A couve. Não pode colocar. Feijão, você quer arrumar, né? O peijão, você tá bem, né? Cacá. Você não fez o peijão ainda, vovô? Vamos colocar uma pitada de sal Pra dar mais um gostinho A cebolinha de folha Queiro verde Agora aqui a gente gosta muito de couve A gente colocou bastante couve É uma ótima abertura Bastante cheiro verde E cheiro verde a gente é à vontade Pode ser outros Se a pessoa desejar Pode colocar Salsa A famosa salsinha mineira Você te pode comer Com certeza E a couve é uma verdura rica Rica, vibra Aliás acompanha pratos Às vezes pratos muito ricos Igual feijoada Feijão tropeiro Os caldos A gente pode colocar Sucos Dá pra fazer A gente pode colocar couve Pra facilitar a digestão Olha essa farinha Ó, pra queijo Agora nós vamos colocar o feijão Pra dar uma refogada Então é um feijão Então é um feijão, né Cozido Inteiro Sem caldo Bem sequinho Não pode ser bem Muito cozido Depois de tudo temperado Refogando o refogado Colocamos uma outra vasilha E vamos colocando a farinha Aos poucos Aos poucos Colocando a farinha Aos poucos E mexendo com o garfo Fica mais fácil Farinha de mandioca, né Farinha de mandioca Ou seja, a farinha de mandioca A gente põe no final Quando o prato já está terminado Porque senão A farinha não pode cozinhar Não pode O feijão tropeiro Ele tem que ficar mais soltinho É isso? Mais solto Fica mais solto Gente, o feijão Não pode pôr muita farinha Senão fica seco Gostoso É mais molhado Nesse momento Podemos colocar o ovo cozido Picado Colocar por cima Isso fica no interior, gente Aqui A gente não vai enganar Ninguém faltou O torresmo, né É o torresmo Mas o torresmo vai ficar Para o outro dia Que aí é bom Que a gente ensina as pessoas Vai fazer um torresinho Torresmo sequinho Não é verdade? É bem sequinho, né Porque não pode comer muita gordura Então Não Coloca a torres Agora vamos levar Esse feijão tropeiro Lá para a mesa Porque tem que falar também Que hoje é aniversário Da sua mãe, né Vai mandar um beijo Para sua mãe? Um beijo para minha mãe Que é aniversário De 80 anos A mais oca A mais zona A mais linda do pedaço Isso Parabéns, mamãe Meu Deus do céu Então tá já Então obrigado, Claudio Obrigado, então E vamos lá para a mesa Que o povo tem paciente O povo já tá